Onde é que estava você? Quando eu mais precisei Procurei, te liguei Você nem atendeu Muitas vezes me viu E até se escondeu Precisei de uma mão Você não estendeu Mas pode pá que eu sou mais eu Vitorioso eu sou mais eu E como de costume, hein? Adeus, peço saúde Paz, de resto eu corro atrás Riqueza, né? Felicidade Uns tem menos, outros mais Me lembro da traição A maldade no dia a dia Não quero ver sua mãe chorar Muito menos a minha Faça por onde ser bem visto Mas sendo você mesmo Vivendo de fantasia É o que muitos tão fazendo Como na sua cola Quem é? Não cola a mané Duas caras, simpatia Deixa eu sair do meu pé Fala mal de nós Sem compromisso com a verdade Sinta-se à vontade A sua opinião nem cabe Falsidade não me atinge Tem prazo de validade A determinação é a força que nos move a ação A luz no fim do túnel Sentido, razão na escuridão Quer saber quem eu sou? Eu vou me apresentar, ó Eu sou aquele que você não acreditou Que não fraquejou e se mostrou vencedor Eu sou aquele que você virou as costas Que não parou pro mundo e se mostrou que ele dá voltas Eu sou aquele que você menosprezou Que não fraquejou e se mostrou vencedor Eu sou aquele que você virou as costas Que não parou pro mundo e se mostrou que ele dá voltas Então segura minha resposta Pra aqueles que desacreditaram Daí essa é nossa resposta Sem precisar provar nada pra ninguém Nosso dia a dia demonstra Sem se contentar com a derrota Obtemos nossas vitórias Pra que se contenta com pouco Se somos capazes de ir atrás da melhora Na antiga era discriminado Mas hoje em dia tá tudo mudado Se no passado andava a pé Hoje é de quatro rodas importado Sem desmerecer porque isso não convém Indo mais além tem muitos que não gostam Pro recalque nós virou as costas O sucesso a inveja provoca Mas procura só fazer a nossa E essa realidade incomoda Eu sou aquele que você não acreditou Que não fraquejou e se mostrou vencedor Eu sou aquele que você virou as costas Que não parou pro mundo e se mostrou que ele dá voltas Eu sou aquele que você menosprezou Que não fraquejou e se mostrou vencedor Eu sou aquele que você virou as costas Que não parou pro mundo e se mostrou que ele dá voltas Então segura minha resposta Eu sou aquele que você virou as costas Eu sou aquele que você virou as costas